do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender também esta reunião por algum tempo e, a seguir, estão reabertos o nosso trabalho da reunião de comissão da reunião de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2937-2021, turno único, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado nos termos que especificam. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator sou eu mesmo, né? Então, relator é o deputado Edith Arriss. Na condição de relator da matéria, determina a distribuição de avulso do parecer. Terminado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e informa da próxima reunião, anteriormente convocada, a ser realizada às 17 horas e 15 minutos. Determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos com os nossos agradecimentos a todos os deputados e deputados. Muito obrigado. 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 Obrigado.